gente mais uma vez estamos juntos aqui no nosso podcast o pode pai que sou eu pode filho que é o Alessandro o nosso mascote o Anselmo e ali você já podem ver lá no no vídeo que já tem o nosso logo pode pai pode filho com o nosso mascote o Anselmo esse cachorrão que está sempre com a gente aqui esse cachorro que é o filho do meu filho Alessandro e hoje eu tenho prazer de receber o Felipe Giafone Felipe Giafone que piloto começou a carreira no kart depois passou por várias categorias chegou até Indy Light nos Estados Unidos chegou a fórmula índia IRL nos Estados Unidos voltou para o Brasil já participou de 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 várias corridas e hoje é piloto da Fórmula Truck já tem um tempão que é piloto da Fórmula Truck o maior vencedor na história da Fórmula Truck mas além disso o Felipe se desdobra em várias outras coisas hoje ele é pai de piloto a gente vai falar também sobre isso ele é empresário já que ele administra cartódromos e a família também Giafone que que é uma família que quando a gente fala a gente lembra de automobilismo tem outros negócios no automobilismo também como preparação de motores de carro preparação de carros e agora tá dando um outro passo que a gente vai conversar também que é com relação aos carros elétricos Felipe muito obrigado você tá aqui e como o nosso podcast é pode pai pode filho a gente já começa perguntando de pai e filho como é que tá essa vida de pai e de piloto agora você realmente tem o filho que tá encarando a carreira já saiu do kart já passou para o monoposto até o prazer tá com vocês aqui no pode pai pode filho o alê caramba quando a gente começou aqui o alê era o alê o alêzinho né você se lembra bem né bastante lá em casa não sei se ele lembra do que você já aprontou mas a gente lembra bem mas muito bacana aí tá com vocês dois aqui pela primeira vez é complicado né quando você passa isso agora começa a entender o que meu pai passou né quando eu tava indo pra fora e acho que meu pai foi até muito mais corajoso do que eu né ele ele meteu muito mais a cara lá e e acho que até arriscou um pouco demais automobilismo é um meio muito complicado né quando você fala vai muito dinheiro você tem que estar sempre apoiado em patrocinador pra fazer alguma coisa enquanto meus filhos estão né estavam correndo de kart vai lá né o meu business também tá isso né eu tô meu dia a dia ali é no cartódromo da granja viana que é da família e enfim quanto é no kart tá tudo certo é mas a hora que ele dá o pulo e tá na forma 4 brasil né a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada mas o que mais bacana de tudo é ver a dedicação né a dedicação dele de sabe acorda 5 e meia da manhã antes de ir pra escola vai malhar tá fazendo basquete fica é fica corrida na cabeça e eu acho que isso desvia de muita coisa então acho que independente do resultado que ele tá indo muito legal teve só uma prova já conseguiu um pod lord de cara é tudo só que eu acho que o que traz o automobilismo o foco que ele traz isso aí ele vai levar pra vida toda o que mais vale é ele tá com quantos anos ele tá com 17 agora e é uma curiosidade assim é ele começou no kart né começou no cara é essas outras categorias precisa ter mais de 18 anos para pilotar ou não a forma 4 ali ela vai partir de 15 anos eu eu segurei até ele mais mesma coisa que meu pai fez eu acho que você pega toda molecada de fórmula 1 eles começam muito cedo e vão para o carro muito cedo só que eu sou um pouco contra porque acho que a habilidade está pronta só que a cabeça eu acho que ainda não então eu segurei um pouquinho mais e essa fórmula 4 é com que tipo de automóvel é hoje os carros da né pra quem acompanha um pouco de formão você tem o fórmula 1 forma 2 que é uma categoria abaixo como se fosse a indy light no meu caso da indy né até o que você conhece bem aí a forma 3 ea forma 4 a forma 4 é o primeiro passo ela ela é esse carro da fórmula 4 do brasil é um carro mundial exatamente a forma esse carro atual da forma 4 brasil é o mesmo que acabou de lançar no mundo inteiro então isso foi muito legal ele tá ganhando um carro que é ele tem lá 180 cavalos um carro que já tem toda a parte de segurança desenvolvimento da fia de todos os acidentes é um carro bem seguro e com potência né começa abaixo e vai aumentando conforme na forma 3 forma 3 2 1 né então todo mundo que quer chegar na forma 1 tem que ir passando por cada uma delas exatamente esse é tem alguns caminhos diferentes né que que você pode optar às vezes um pouco a forma 3 é muito caro de repente depois da forma 4 tem algumas outras alternativas na na europa mas o caminho da fia mesmo que eles querem para que dá pontuação para para chegar e ter e você poder ter ganhar a carteira da forma 1 que hoje em dia você precisa fazer certas pontuações ali para não acontecer o que aconteceu com o Verstappen né que saiu do kart fez um ano de forma 3 foi para forma 1 de novo habilidade ele tinha mas ele causou né quando ele chegou na forma 1 ele deu uma causada lá em termos de né de ser muito agressivo então daí a fia mudou esse procedimento entendi bom você pode acompanhar a gente também no instagram nosso instagram é pode pai ponto pode filho não é isso eu e também no nosso canal do youtube você pode se inscrever fique à vontade no instagram inclusive você pode dar palpite para os próximos convidados perguntas tudo isso está aberto aqui como a gente sempre fala o papo é livre Felipe eu acabei na sua apresentação não falando a gente seguindo já aqui ó lá pode pai pode filho está crescendo devagarzinho está certo é isso aí eu estou seguindo é eu esqueci de falar o que você tem feito bastante nos últimos anos eu estava até vendo é já tem mais de 10 anos que você comenta né você é comentarista de automobilismo hoje você está na band comentando a fórmula 1 já teve na band antes comentando a indy foi para globo comentou a fórmula 1 e agora a fórmula 1 na band você na band já tem mais de 10 anos né Felipe bem mais a primeira a primeira foi em 2000 né 2099 no rio a fórmula indy no rio comigo que outro dia mandaram né exatamente era no sbt não era no sbt eu estava tão eu estava na indy light ainda exatamente aquela lá mas eu virei comentarista por força maior sua né eu comecei convidado né na pela band e mais o cara que me realmente fez trabalhar e na época quem que era o cg não era era o carlos gomes era 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 o nosso diretor depois virou depois o zé emílio e foi você que né que falou não puxa o cara aí vamos fazer ele né entrar em todas então esse meu lance de comentarista de corrida aí veio pelo pelo pó de pai o pó de filho ainda era bem pequenininho e o que que é mais difícil nessa nessa você é empresário hoje quantos cartódromos você está à frente Felipe a gente fica mais interlagos de vez em quando na granja viana é fixo e dentro do beto carreiro tá então você empresário como dono de cartódromo é ou administrador de cartódromo em outros como interlagos beto carreiro é piloto você continua na truck são três ou quatro títulos que eu já me perdi são quatro títulos quatro títulos na fórmula truck e você é comentarista e também tem os outros negócios né da da família é que seu irmão toca mas você está sempre ali outro dia eu vi você testando um carro elétrico como o outro é que estão desenvolvendo motor elétrico agora né é o que que é mais com qual que é a diferença e o que que é mais complicado para você o que que você fala assim poxa hoje vai ser mais complicado que hoje vou ter o dia inteiro disso olha até boa pergunta né acho que a grande vantagem é de fazer tudo aquilo que eu que eu cresci fazer eu infelizmente não acabei minha faculdade coisa que eu não vou deixar meus filhos fazerem eles vão precisar fazer o que eu comecei a administração e daí fui para os Estados Unidos mas já já entrei na faculdade faculdade sabendo que eu ia sair logo né que estava com passagem marcada já e mais de tudo né teve o lance que eu fazia da fia né que eu trabalhava como comissário é verdade você foi comissário da fia é ali comissário é como se fosse um juiz é o juiz de futebol exatamente assim como eu fiz isso por dez anos os últimos dois três anos ali eu virei comissário internacional da fórmula 1 é comecei e para as corridas fora do brasil também e isso que acabou me levando para para globo né que eles me chamaram para para fazer a fórmula 1 não foi pelo meu lado piloto mas você virou comissário depois de enquanto você ainda estava correndo não eu já tinha voltado para o brasil corria de de tranque comentava a fórmula índia no na band e fazia parte comissários da forma terá sempre o meu fim de semana sempre foi atrapalhado assim eu né a gente sempre acha sarna para para se coçar e eu diria que a parte de comissário era que me deixava mais nervoso assim porque você precisa ter um conhecimento muito grande do regulamento e é uma tensão muito forte né então assim qualquer erro lá a paulada vem é e você está mexendo com muitos eu estou dizendo muitos interesses não estou falando interesse político mas muito interesse muito dinheiro você de repente tem um cara você tem um cara que de repente se vai desclassificar e pode estar tirando um campeonato de fórmula 1 o que que isso não significa né exatamente isso aí eu cheguei numa corrida que foi a última acho que 2018 em Abu Dhabi que tiver uma decisão fortíssima ali que valia no mínimo 50 60 milhões de 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 dólares eram quatro comissários e eu era um deles né então a gente tinha que ter uma decisão graças a deus ali foi eu acho que foi para o lado certo a rás na época acabou perdendo a racing point acabou ganhando e era um entrando mas eu lembro que eu cheguei lá o comissário-chefe me deu um um livrozinho de umas 50 páginas falou vai dar uma estudada hoje à noite aí eu tremia igual vara verde e daí eu até minha última corrida que eu fiz de fórmula 1 como comissário eu pedi para eles eu falei olha eu já tinha entrado para globo eu falei daqui para frente eu aceito ser comissário piloto como piloto convidado que eles têm eu era segundo comissário que daí você precisa estar muito no regulamento ou como piloto comissário e o Charlie Whiteson na época me chamou para os dois ele era o diretor de provas que acabou morrendo e enfim e daí a partir dali eu fiz algumas provas como eu fico à vontade de trabalhar como o piloto comissário mas não como o segundo comissário que é que é mais pesada quer dizer para você esse foi o trabalho mais complicadinho porque todo o resto o resto envolve mais risco financeiro né até hoje né o meu dia a dia hoje eu fico a boa a maior parte na jafone racing que é na mesma rua do cartódromo lá da grande aviana a gente fabrica os carros a estocar e os motores mas está jogando todas as fichas aí para para fazer os carros elétricos de uma forma diferente a gente tem uma parceria por exemplo com a weg que faz os motores elétricos assim como as baterias e fazer uma um retrofit que é pegar um carro ou uma van um caminhão que já está no mercado que já está usado e é transformar esse veículo para elétrico né então é um passo que é pouco falado ainda e mas a gente está postando que isso aí já tem uma um ano e meio mexendo isso aí tem mudou e três carros um caminhão uma van e o fusquinha que foi o primeiro para teste aí e mas é bem complexo e muito legal tem muita engenharia um negócio muito complexo na parte de engenharia de software e que a gente está curtindo bastante mas o dia a dia disso é o meu irmão que fica eu fico mais como conselheiro ando a palpito então mas está sendo uma fase legal também é uma dúvida voltando lá no tempo de faculdade é você foi para os estados unidos com quantos anos eu fui ali eu saí eu fiz fórmula chevrolet aqui é foi praticamente com 20 anos já tinha uma cabeça já que a molecada hoje tem muitos que vão para lá com 16 e não aguentam pela idade às vezes eles acabam voltando porque não tem estrutura de morar fora aí você chegou lá e você foi trabalhar com foi treinar corrida foi trabalhar com corrida eu fui ser piloto eu e meu irmão a gente apostou lá para você ter noção a gente chegou para alugar um carro em Miami e meu irmão o cara falou assim how old are you né quantos quantos anos você tem né aí o meu irmão falou fine fine and you tipo legal como é que está você o nosso inglês era isso e foi muito complicado assim né a gente eu me arrependi demais aí de não ter seguido os conselhos da minha mãe de não aprender o inglês direito apanhei demais lá eu e meu irmão mas valeu a pena né ficamos um ano acabei ficando 10 anos Estados Unidos e quando você chegou lá é qual que era a rotina assim você treinava todo dia no horário fixo não o carro de corrida é uma coisa muito cara né para você então você tem na eu fui o primeiro ano fazer fórmula atlantique a primeira corrida que eu fiz lá é era assim eu fui lá estudar eu fui na universidade de Miami e fazia aula de inglês né metade meio período e depois saia para as corridas eram 12 12 eventos no durante o ano e se virava amor para treinava de vez em quando mas não é tem semanas que você fica ali uma duas semanas sem fazer nada estudando e estudando os em que sentido estudando inglês na lá eu estava em inglês então você não não era nem 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 toda semana que você ia lá no na equipe na equipe nem ficava em Miami não a equipe ficava em ficava longe então não necessariamente os pilotos depois eu acabei uma parte do tempo morando em indianápolis fiquei cinco anos lá porque eu queria estar perto da equipe e acabei curtindo primeiro ano foi muito ruim lá cair num numa área ruim para morar depois o judy ferrami deu um palpite bom e acabei morando em um lugar bacana mas a vida lá é muito solitária assim é muito principalmente quando você sai de Miami porque a pressão muito grande que você precisa performar para ficar né o patrocínio é sempre complicado então até você conseguir se estabilizar é eu não sei mas eu acho que é como qualquer esporte né até ou não é é aquele você tá sempre naquela corda bamba né sem saber o que vai fazer o ano que o ano que vem acho que essa parte foi uma das mais duras assim que eu tive da minha vida assim é o piloto nunca tem uma seguro nunca tem uma segurança né eu tô vendo agora por exemplo na indy o Jimmy Johnson que é um dos maiores nomes da história do automobilismo mundial um dos maiores nomes da nascar né é ele não sabe se vai correr no próximo ano ele tá correndo na índia ele mudou de categoria ele tá correndo na índia tá apanhando muito nos circuitos mistos né não tá porque na nascar é mais oval e o Jimmy Johnson não sabe se ele vai ter uma equipe no próprio ele não precisa de dinheiro não precisa nada disso é mas é uma questão do piloto né fazer caramba eu eu não sei que eu vou fazer o ano que vem eu sou o Jimmy Johnson né exatamente isso mas um Jimmy Johnson ainda pressão é diferente né o máximo pode acontecer ele não correr e ele já fez um monte de coisa né hoje por exemplo eu correndo na na truck para mim graças a Deus eu tô num num ponto com né eu posso escolher ou né eu tô num ponto legal posso correr aqui ou ali tem algumas opções e mesmo se futuramente aí daqui um dois anos não arrumar nada tudo bem também né acho que não tô mais não é minha vida mais né que eu tô levando para mais quando você tem seus 18 17 18 19 20 até você engrenar ali é muito complicado é todo né tudo você fala eu fiquei a vida inteira atrás do objetivo e de repente larguei faculdade larguei um monte de coisa e amigos né e família para de repente dá errado né e o normal é esse assim eu diria que 80 90 por cento dos pilotos dá errado o meu durou até que fiquei consegui ficar lá dez anos e diria que uns cinco anos mais ou menos numa boa assim estabilizado numa categoria muito bacana que era Indy né e mas todo final de ano era encrenque todo fim de correr você é tão bom quanto a sua última corrida assim se deu uma vacilada já metem a boca é complicado e é uma coisa assim como é que funciona o a preparação é em que momento por exemplo vai ter uma uma corrida marcada para tal dia como é que funciona é o tempo de treino quanto tempo antes vocês treino físico ou no carro você diz os dois é como é que funciona o físico não para né aí você obviamente tem aqueles pilotos mais vagabundos no sentido de não dar muita bola para o preparo físico eu sempre gostei então não tinha problema com isso era uma questão de direcionar né então treinava todo dia né focado para para corrida o treino físico é por causa da velocidade é parece que não né a seguir um carro ele é um treino específico né pega muito o ombro pescoço o cardio também porque às vezes você tá dentro de um carro mas o seu coração mesmo ali parece que não você não tá fazendo nada mas ele tá sempre acima de 150 160 no mínimo é então e são músculos específicos né cada categoria o caminhão que hoje por exemplo é o mais leve de todos apesar de ser o mais pesado em termos de né de tamanho e tudo e o fórmula índia era o mais complicado né você tem muita força força g chegava pistas ali com 55 força de 5g lateral que é muita coisa e então você precisa tá preparado mesmo para para isso aí quanto mais rápido a categoria mais normalmente sim é mas quanto mais rápido mais complexo vai vai ficando né e o então quer dizer que o treino físico você precisa tá treinando com mais frequência mais intensidade do que o próprio tem treino para conduzir é o ideal um era você treinar o carro mesmo aquilo que você vai fazer todos os dias só que o regulamento não permite nem o dinheiro né hoje você vê até a própria forma 1 época que até a época do robinho ele andava pela ferrari o dia inteiro eles saíram numa corrida era terça-feira eles estavam numa outra pista testando isso para o preparo do piloto é a melhor coisa que tem para o conhecimento era como indianápolis aquela época que a gente andava que era o mês inteiro então o mês inteiro então por custos eles foram cortando e hoje é só treinos coletivos né então a única coisa tem que fazer é simulador que eles estão fazendo muito que ajuda e né e a parte física e aí na parte de corrida mesmo você chega no final de semana você tem lá sexta sábado e corre no domingo quer dizer tem que ser um negócio que você precisa estar bem agilizado o o felipe você disputou quantas 500 milhas seis que que é correr 500 milhas de indianápolis eu acho que a pista mais quando o carro tá bom você tá num dia bom é a pista mais prazerosa que tem mas ela pode ser a pior assim a mais ingrata mas eu passei o meu primeiro ano foi muito complicado o carro muda muito nossa é o nosso café chegou café de vocês e o carro manda muito lá você precisa saber que tipo de carro realmente você quer ter lá em termos de diregibilidade você precisa entender obrigado cafezinho tá ó tá com a cara boa hein e então né eu tive particularmente um ano bom só que foi 2002 que é muito próximo da vitória lá quando o hélio ganhou tava em segunda e só que também tive tive momentos lá como treinava muito carro ruim e que você realmente acha assim você fica hoje eu falo né mas é assim é medo mesmo né assim pra cara uma hora vou me estupriar me estupriar aqui porque o o carro tá um negócio que nem é inguiável né assim e obrigado eu teve uma época falando de ali de 370 380 quilômetros por hora com um muro muito próximo né eu lembro quando eu corri junto um dos últimos anos ali com o filho do aj foite era equipe dele do aj e o larry forte que hoje cuida da da equipe ele falava vamos primeiro né a gente teve um dia ruim desse carro era uma porcaria e aí ele falou vamos celebrar meu aniversário eu falei ué mas você é hoje seu aniversário eu não hoje a gente não morreu então a gente tá fazendo um dia de dia vamos tomar cerveja e relaxar o felipe agora você teve uma batida muito forte né tive eu tive uma com o daniel do que depois a gente nós dois távamos não sei a gente tava junto né na na narração da da morte da morte do daniel do a gente estava junto e bati com ele eu tava junto eu ele o tônio ali ele era o ano de estreia dele ele não usava o spotter eu tava pelo lado de dentro ele me fechou e aí eu bati quebrei bacia fêmur foi um estrago grande ali e fiquei de fora um mês e meio foi o seu melhor ano né não o meu melhor ano foi o anterior o 2003 era um ano bom também era para ser um ano bom eu até a terceira etapa ali tava em terceiro no campeonato no japão tinha sido terceiro quarto vinha no momento bom aí eu bati com meu companheiro de equipe no texas e quebrei numa corrida e bati em seguida em janápolis quebrei na primeira volta e o meu motor quebrou cheguei em 33º abriu a abriu a deu a largada quebrou e e depois eu bati feio então foi um ano complicado lá mas era pra era minha equipe boa ainda eu tava na mounan era um ano para ser bom deixa eu só segurar mais uma já que a gente tá falando de Indy é você teve uma vitória em Kentucky né eu tive uma uma vitória em Kentucky você curtiu essa essa vitória então é muito louco isso não curti muito como deveria porque chegava no verão a gente corria era uma corrida atrás da outra né você saia de uma e eu vinha numa pressão tão grande eu era um ano bom que eu sabia que tava que eu tinha um carro que dava para vencer e eu me cobrava cobrava demais então eu ganhei aquela corrida e depois depois de um tempo eu falei cara como eu fui burro né de não ter aproveitado o momento né porque a gente hoje qualquer coisa que eu faço em corrida eu tento aproveitar um pouco mais aquele momento porque é tão difícil de voltar né e eu achava que não não ganhei mas nossa semana que vem já tem corrida e já tava sempre preocupado com a seguinte né a minha mulher ia treinar em Las Vegas ou corrida na Califórnia ela falava ah vamos antes passear não sei aonde eu falava não 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 vou antes porque eu vou tocar a cabeça na corrida não vou conseguir curtir então vamos ficar depois da corrida eu falava não também não porque se eu tiver uma corrida muito ruim eu vou ser uma péssima companhia e você acaba não aproveitando nada passam ali anos e você sempre na pressão sem aproveitar nada então acho que hoje e isso no termo de performance eu acho que eu vejo hoje que eu poderia ter feito é é pura cabeça né tem a nossa cabeça que não deixa eu poderia estar aproveitando tudo e continuando com desempenho se bobe até melhor para você tirar um pouco disso mas talvez não tinha ninguém para me ajudar nesse lado psicológico aí que era muito focado ah desse lado e que eu acho que mais me prejudicou do que ajudou eu sei bem eu sei bem o que é isso você também se puxa bastante eu sei bem o que é isso e recentemente eu tive uma dessas também e que até hoje tá machucando mas eu sei eu sei bem o que que é isso você é te enganei depois eu deixo só você você falou do lado psicológico é se acha que era importante naquela época de repente análise alguma coisa nesse sentido que hoje é normal né hoje o esportista é normal né eu acho que é mais importante do que o físico é mesmo eu acho porque o físico até o cá entre nós é meio fácil o cara precisa ser muito vagabundo para mim pô faz um se você fizer um exercício focado para aquilo a gente não tá correndo maratona pé não é um exercício não é um tênis não é um é um esporte que se você se dedicar no exercício físico voltado para ele não precisa de muito a coisa agora o psicológico é complicado porque o carro de perém diferente né eu curto muito jiu-jitsu né que é o meu hobby o jiu-jitsu você apanha e eu gosto muito porque só depende de você o mesmo cara que você às vezes bate no depois de uma semana se apanha e eu mesmo cara então você começa a ver que se você tem dias que você tá bom você tá bem tem diz que você não tá bem ou que o cara tá muito bem e na corrida ninguém fala disso na corrida assim você tá bem é porque eu sou bom você tá mal é porque o carro é ruim né o piloto tem essa hoje tá mudando mas você o piloto é muito arrogante porque ele como ele tem a desculpa da máquina ele sempre vai é mais fácil para você falar meu carro é bom de anápolis lá 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 mas o carro que é ruim porque pode ser muitas vezes é isso mesmo só que é uma o piloto ele hoje em dia de novo tá estão se falando mais disso mas na nossa época era muito era muito jogando tudo para o equipamento sabe assim e eu acho que não eu acho que às vezes o piloto ele precisa saber direcionar para que lado que ele quer o carro e às vezes ele guia o engenheiro para o lado errado e às vezes a pressão que você tem a mais em cima acaba atrapalhando demais demais assim eu acho que o lado eu vejo pelo meu filho hoje ele tem um preparador físico e um psicológico também que ele adora ele falou putz eu preciso porque é atenção e ele tá naquela época assim você piloto você empresário sim o qual é né eu tenho 17 anos para que lado que eu quero e o quanto que eu gosto disso aqui mesmo é complicado é uma época da vida muito complicada certo e é você morou nos estados unidos até que ano eu fui em 2005 aliás 95 para fazer em de lá a atlantic daí não arrumei patrocínio 96 fiz alguns anos algumas corridas de indy light e 97 acabou aí eu falei acabou agora você empresário vou trabalhar acabou porque não tem patrocínio tudo muito caro nisso no cartódromo da grande a viana comecei é conheci o flávio de andrade através do dede gomes lembra até o lembro que eu encontrei com ele e daí por né pelo conhecimento eu corri junto com ele dei aula para ele vai ele era um apaixonado pelo pelo negócio ele era presidente da sua cruz e e ele não ele nunca me deu nada ele me deu uma oportunidade e e meio que acabou caindo na minha no meu colo porque ele queria um piloto de indy light forte uma época só que daí o né o elinho o tony e o cristiano da mata o cristiano depois ele ele fechou na numa equipe já com patrocínio não lembro se era malboro mas o elinho cristiano era mal o elinho e o tony estavam na na equipe malboro e e meio que daí eu fiz um teste lá com os dois três pilotos ganhei o teste mas acabou que a hollywood caiu na minha mão sem querer assim né e por né por um contato inicial com ele e aí seguir seguir até a minha batida de 2003 até quando proibiram o cigarro né a propaganda de cigarro e aí acabou eu continuei aí de 98 com eles 99 2000 na indy light depois fui até 2006 com a com a indy isso tudo morando lá fora tudo morando lá fora então seu filho nasceu lá eu voltei eu voltei pra minha mulher não queria ter por causa do maurício gujomin lembra que o maurício sim problema grave lá os gêmeos um nasceu é o saúdo o outro nasceu com problema foi um problema médico minha mulher ficou meio apavorada a gente se programou pra ter no final do ano e e eu lembro que eu eu tava no brasil ela tava pra ter o nicolas e eu tinha um teste no texas eu fui eu dormi duas noites no avião eu fui treinei voltei me deixar no aeroporto peguei o voo de volta ele nasceu quando eu cheguei então mas é foi em outubro era uma já tinha acabado a temporada mas eu a gente teve ele no brasil depois o depois ele foi com a gente pra lá e aí é mas então ele morou um ano só um ano um ano só tem ficou um pouquinho só o felipe vamos falar um pouquinho da fórmula 1 você comentarista da fórmula 1 na minha opinião é a pessoa que mais entende de fórmula 1 no país é uma não não só pela experiência de piloto mas porque estuda porque é dedicado porque é inteligente sabe pegar as coisas é inclusive ontem eu li o outro ontem não outro dia eu li um comentário na internet que teve a corrida do do azerbaijão em bacu e o lewis hamilton saiu com dores nas costas e você em certo momento que tem essa inteligência fina você virou assim correr em bacu é bacana mas dá dor nas costas que que tá como é que como é que você vê essa temporada da fórmula 1 vai dar rbr de novo é da pinta que sim né até eu sabe que o estudo eu aprendi com você né até o que no começo e começa aí para as corridas a já corrida forma índia só aparecer aí que né que tudo bem mas daí você começa 500 milhas né quantas horas de transmissão via todo estudo que você fazia eu falei acho que eu tô para trás e não se eu não der um uma estudada aqui eu vou me enrolar entendeu alguma hora isso aí vai me pegar né isso aí me ficou muito né para mim e então mas voltando para forma um desse ano eles começaram né com esse com esse novo regulamento que tem efeito solo e só que esses carros estão pulando para caramba que isso é um porquê que eles estão por eles mexeram na aerodinâmica mas aí parece que é a suspensão por que que eles estão pulando tanto então é um efeito é meio complexo para você explicar no podcast mas vou tentar fazer uma forma simples assim a asa você tem a asa da frente e asa de trás o novo regulamento fez com que você diminui essas asas da frente de trás e criou uma asa debaixo do carro é o efeito solo isso já existiu na forma 1 existe na forma índia até hoje só que bem pouco não é muito que você faz o ar que entra por baixo do carro chupar o carro para baixo ele que prega a vantagem disso que que é quando você está seguindo outro carro ele é mais eficiente no escorrega se você depende só das asas como era forma um até o ano passado você chegou próximo do carro da frente teu carro escorrega quem vem atrás escorrega então eles mudaram para melhorar a competitividade só que o que eles não esperavam quando você cria essa essa asa por debaixo tel a hora que o carro chega muito próximo ao solo encosta ou um pouco antes disso de de encostar o ar não passa mais por determinados lugares e aí ela faz estola igual uma asa de um avião estola que que você faz você perde todo o efeito dela o carro sobe né então está chupando para baixo de repente estola ele sobe para cima né ele sobe então isso não é uma questão de ondulação em pista não tem nada a ver o carro ele ele pula numa pista mais lisa ele e aí tem uns que pulam mais e pulam menos porque se adaptaram melhor regulamento ou não exatamente a parte aerodinâmica de baixo que a gente não vê entendeu então toda aquela então saiu por exemplo christian horn né o total não vão precisar mudar o regulamento todo mundo falando o cara fala assim não peraí como mudar o regulamento meu carro não tem esse problema e para resolver muito fácil você só se levanta o carro do chão mas tipo coisa de meio centímetro acabou só que daí você perde performance porque ela deixa de ser eficiente carro escorrega e vira mais lento no meu ponto de vista até eu tava até pensando isso aí se eu fosse a biografia hoje o que que eu faria tem muitos cá tem muitas categorias hoje por exemplo endurance você não pode passar de eu não lembro a temperatura 45 50 graus dentro do carro eles tem um sensor lá se você passou porque é para o piloto é para o bem-estar do piloto passou dessa temperatura tá fora do regulamento ele o carro é penalizado certo então para mim eles poderiam fazer algo similar coloca um limite de ondulação de quique que pode ter vou lá 23 g numa quantidade de tanto com um sensor a fia analisa e fala se você tiver pulando mais do que isso você tá fora do regulamento você que se vira e é fácil de resolver só ler ama vai perder performance cada um dos problemas assim ela mede o quanto de combustível vai isso já tem né eu a fia controla tudo a quantidade de combustível que passa lá pelo que vai para o motor a pressão do turbo então é uma questão de só colocar mais um sensor e fazer virar regulamento é você falou o que o carro estopa né estola 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 é o efeito do avião o avião quando ele estola as ele vem para o chão quando você falou que teve aquela batida mais grave sua o outro carro ele não ele tava sem alguma coisa você fala uma palavra não sem o spotter o spotter o spotter é o cara que na indy você tem que ele fica falando porque você tem um ponto cego igual carro de rua você tem um ponto cego que às vezes você não vê se tem alguém do seu lado você tem um cara que fica lá em cima olhando para te guiar tem um cara por cima tem um cara por baixo cuidado aqui então ele vai te guiando no rádio então o cara não avisou ele que você tava passando não ele veio da corrida do de fora do brasil e lá não se usa porque tem gente que não acostuma o cara falando você lá 300 por hora o cara fala na sua orelha é uma coisa americana é uma coisa americana o cara não queria ele falou não quero ninguém falou na minha orelha e aí nessa ele não me viu porque eu tava no ponto cego dele ele desceu então foi nessa aí passar para um lado musical os filhotes também andam tocando né é verdade os dois tocam os dois tocam um pouco de bateria um pouco de de piano o título é o que se o meu mais novo tem uma facilidade imensa assim para bateria já já tocou até a música da formão e agora tá no piano e gostam demais assim gostam eu tô curtindo mais o piano que é mais tranquilo em casa né o piano começa a tocar eu desço a bateria começa a tocar eu desapareço e que que eles mais gostam de música assim qual tipo ali é um pouco de tudo assim ele toca desde o Queen até as mais tranquilas de piano agora eles estão um pouco mais melancólicos assim né gostando umas coisas mais né um então mas é bacana porque você deixa você ver assim eles não têm uma preferência muitas vezes estão tocando música que eu nunca ouvi falar mas no piano eu sinto que eles gostam desse lado mais tranquilo acho que para tentar tocar para as gatinhas ali né e o o o mais velho é o que tem 17 né tem 17 mas novo tem 14 tá tá entendi e você gosta que tipo de música Felipe eu sempre gostei do vai do pop alguma coisa assim eu não a música brasileira eu gosto das antigas da da do MPB das antigas das novas eu vou dizer que eu tô meio velho aí talvez eu até eu eu curto mais a as antigas assim e mais assim é não sou aquele cara mais quando eu morava fora eu curtia muito assim né os cantores e ir atrás e tudo hoje em dia eu tô deixo meus filhos coloca o playlist deles lá e deixa eu deixo rolando isso é sertanejo não infelizmente não viu o Rubinho quando vem em casa lá é o Rubinho o Tony Canaan né eles estão numa pegada mais sertaneja aí eu falo pô dá dá para dar uma mudadinha aí nada contra mas você acha que quando você foi morar no nos Estados Unidos você meio que perdeu um pouco do contato com a cultura brasileira assim de às vezes chegar no Brasil falar com um amigo brasileiro e ele comentar de alguma coisa na música qualquer outro tipo de arte você tá totalmente por fora assim eu acho que não acho que eu tô mais por fora hoje além do que eu tava antes porque hoje é cara por por tudo que eu faço cada hora eu tô num lugar assim eu tô eu não paro muito eu tô no carro ouvindo podcast eu não tô ouvindo música não tô tô sempre querendo alguma informação isso não é pra mim é um prazer também né agora mesmo tava ouvindo podcast da forma um tem lá os três quatro muito bons assim internacionais e de uma hora né tem uns que saem então tô sempre tem os dos elétricos também que eu ouço muito podcast de carro elétrico que tá acontecendo lá fora e acabou que a música infelizmente às vezes me pega sabe eu tô num casa ela toca uma música como é tão bom porque que eu não então quando eu tava fora eu tinha muito mais tempo eu só corria então eu tinha um tempo para música é muito maior e hoje acho que isso me atrapalha até um pouco eu deveria reservar um tempinho só para música e não é é durante os treinos é físicos ou os treinos para conduzir o o carro é o caminhão é você escuta música eu quando era moleque só música hoje é só podcast assim eu vou eu vou treinar físico eu já vejo lá o programa de eu vejo o tamanho deles esse aqui tem 40 minutos não esse aqui tem uma hora eu quero fazer um treino rápido eu seleciono o tamanho do podcast com o que eu vou treinar e ele vira minha referência só que é ruim porque era tão gostoso hora que você porque a hora que você põe uma música você viaja né assim você vai para outro lugar e eu tô querendo puxar informação então acho que é uma coisa que eu preciso mudar porque eu acho que eu tô muito fora do só que só querendo puxar informação porque eu gosto mas nisso eu tô esquecendo um pouco o lado da música que eu acho que prejudica também um pouco aí entendi o felipe a gente tá chegando quase no final você nunca andou de estoque já andou já fez algumas corridas como aquelas corridas especiais como convidado mas você nunca disputou um campeonato uma sequência de corrida você escolheu caminhão porque então então sempre o meu minha família fabrica os carros a estocar né e faz os motores a equalização dos motores então você imagina que quando eu quando eu vim dos estados unidos para cara o normal né o que todo mundo faz aí para estocar só que eu fabricando os carros na minha família se eu ganhasse e eu falar que o carro tava melhor porque o pai ou o meu irmão deu alguma coisa melhor para mim e se eu perdesse eu falar que eu sou tão ruim que nem com o carro do pai melhor e eu então assim eu dei muito de estocar para para o desenvolvimento do carro né no carro novo fizesse de pneu e não eu não queria nem ter essa preocupação a não mas depois já falar não imagina hoje a telemetria aberta ninguém tá todo mundo tranquilo tive vários convites de equipe boas inclusive só que era uma coisa que não me agradava eu falei eu não quero ficar ouvindo sabe essa historinha o motor do ah o cara tá andando bem por causa disso quando eu fui para o caminhão era assim minha família era zero contato né não tem nada a ver com o caminhão e para mim foi muito legal porque daí não dependia de família não dependia de nada o que eu tava fazendo lá era por mérito próprio isso me deixou bem mais tranquilo é uma dúvida também você é foi comissário né da fórmula 1 enquanto você tava correndo na fórmula truque assim é tava sendo é juiz de um disputando ainda outra categoria né e comentando com teu pai a forma ainda mas é não nunca deu nenhum problema por exemplo de por você correr a fórmula truque ter alguma empresa relacionada com um patrocínio alguma coisa que tava também ligada a fórmula 1 e isso não atrito bem pelo contrário nessa época eu fui para ajudar a cba e quando eu aceitei isso aí isso é uma bucha né ser juiz de futebol é uma bucha enorme né e quando eu aceitei isso eu pensei muito na faculdade que eu não fiz eu falei você quer saber cara eu não fiz a faculdade eu vou fazer a faculdade do automobilismo né e eu comecei a ver corrida de um jeito diferente né porque você começa a estudar regulamento é muito fácil o piloto falar o cara não sabe nada o comissário o diretor de prova então fui para esse lado participei de cursos na fia e acabou me dando um conhecimento de automobilismo diferente e que me ajudou muito e que me ajudou muito e hoje eu entendo quando acontece qualquer coisa errada seja na forma 1 no kart é exatamente igual as reclamações que você encontra ali do kart daquele daquele amadorzinho até a fórmula 1 falando da ferrari a reclamação é a mesma o tipo de de bucha vai assim ah o carro já tá fora o cara tá dentro fulano isso fulano aquilo é a mesma coisa só muda proporção e o dinheiro entre uma e outra bom acabou o nosso tempo só lembrando que o nosso podcast pode pai pode filho sempre ele é colocado no ar o inédito na segunda-feira às sete horas da noite frio obrigado pela sua participação você vai voltar porque a gente tinha muita coisa para conversar ainda muito muito obrigado mesmo valeu até valeu ale muito bacana e agora vai ser mais um podcast para eu não fazer né para eu fazer na nas horas dos exercícios aí boa sorte aí muito legal ter certeza que já deu certo valeu gente próxima semana um novo convidado um novo papo valeu anselmo ale felipe e a todos vocês forte abraço e cuidem se bem